Olá galerinha, a todos vocês que seguem o canal Eidamião Frutuoso, vídeos diversos. Nesse vídeo eu irei mostrar para vocês muitas coisas que eu pude fazer durante toda a minha quarentena. E uma dessas coisas foi cuidar do meu jardim, cuidar das minhas plantas. E eu vou estar mostrando para vocês o resultado de todas elas durante todo esse tempo que eu fiquei em casa, cuidando delas, tratando bem. E eu vou estar mostrando para vocês aqui um vídeo, tipo um clipe, mostrando para vocês o resultado de todas as minhas plantas. Alguns vídeos que eu já tenho postado no meu canal, dos meus pés de morango. Mas nesse vídeo irei fazer um vídeo geral para mostrar para vocês tudo aquilo que eu cultivei durante toda a minha quarentena. Graças a Deus nós estamos chegando ao fim, na verdade as vacinas estão chegando. É isso, mas temos que continuar se cuidando, é isso, para que nós possamos viver bem. Então é isso aí pessoal, se você gostar, deixa o seu joinha aí, se inscreve no canal, é isso, o canal Eidamião Frutuoso, vídeos diversos. É isso, você deixa o seu joinha aí, se inscreve, compartilha com alguém, é isso. Eu tenho certeza que você vai gostar do que eu vou estar mostrando para vocês nesse vídeo, tá ok? Que Deus abençoe. Eidamião Frutuoso 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL